FURTADO! O chão é lá, vem, acorda pra vida. Aqui acho que a gente tem uma fogo estratégica bem estratégico. Dá a luteada ali, GG. Nem olhei. Você vai morrer primeiro mesmo, tá tranquilo. Quem vai morrer primeiro? Você. Tá vendo? Aí depois eu que tô torcendo. Não tô torcendo, tô sendo realista. Pega material, furtado. Não quero ouvir ninguém chorando, hein. É papaiê, é papaiê. É papaiê. Não gastarei dinheiro. Ó, pega... Fortátil, cura... Bandagem... É... Aquele bagulho de voar lá que eu esqueci o nome. Bom, mas aí você também não achar nada, hein. Aí eu vou te deixar aqui, porque isso não tá servindo pra muita coisa não. Opa. Quebrei errado. Vou pegar a casa aqui que é melhor. Furtado, tem um chudinho aqui. Você consegue carregar? Ah, mas procurou? Porque eu tô achando pra caramba aqui, ó. Tem chudão, tem ligadura... Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Fudeu. Eu vazei, falou. Que te espera, minha filha? Você demora 3 anos pra lutear e eu vou embora. Fica passeando no parque? Vambora, filha. Acelera! Nem pegou os bagulho ainda. Lera pra caramba lá. Vai morrer aí na lava. Pelo menos foi o mid. Deixei uma escadinha pra você. É tu que tá me dando tiro? Não, não. Tu me deixou pra trás? De onde que eu tô me tiro, mano? Vou deixar esse bagulho aqui. Eu vou deixar esse daqui aqui também. Ah, tem um monte de coisa que eu tô largando. Se quiser vir... Eu já tô com muito shield. Então... Adeus. Vamos ali embaixo na paradinha de pular ali. A gente tá safe, pô. Ah, a gente tá safe, furtado. Tamo safe, pô. Como é que é atrás? Dá uma luteada aqui, ó. Pode dar pra sair daqui com outro bagulho que tem aqui. Alô, me ouva? Tô indo. O que construiu aquilo lá? Foi tudo? Sei lá. Tinha gente ali e tal e a gente não viu. Devia ter. Tem um glub aqui, hein? Que que eu solto pra levar ele, velho? Acho que eu vou soltar isso daqui. Nossa, mais mini shield. Puta, velho. Ai, o chão tá... Ai, vou morrer. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cadê o bagulho? Vem aqui, ó. Vem aqui onde eu tô. Vem aqui onde eu tô, rápido. Não, tô subindo. Que subindo, furtado? Era pra você jumpar ali no bagulho, ô Zé Ruela. Presta atenção. Acorda pra vida. Lerda pra caramba. Nossa, mas cê tomou mais que dano que eu. Lerdeza pra construir, hein? Trabalha essa construção só no parquinho aí, hein? Ó, vamos ficar... Vamos ficar perto daquele negócio ali, ó. Qualquer coisa a gente já voa dali. Já voa ali. Tá enchendo aqui também. A melhor coisa que tá enchendo aqui. Sai, vem! Ó! Vem cá. Já vamos pular aqui já, porque... A gente tá muito baixo. Vamos subir. Vem cá onde tu vai, porque... Deus te deu os olhos para desolhar. Não, você muda de direção. Ué, só você prestar atenção, ué. Não consegue. Opa, foi tu? Foi. É porque o Marcio é novo, né? Nessa vida, né, Danilão? Falei pra ele, mano. Eu não sabia nem... Não dá pra se espremejar. Não. Ele ia arrumar a confusão aqui. Pegaram um ponto privilegiado, furtado. Pior que é. A gente se esconde da lava e não tem ponto. Aqui na minha direita tem leigo. Parece que tem som ao redor aí, hein. Agilization. É nóis, né, minha querida? Pelo amor de Deus, né? Tá... Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Caraca, olha que da hora que fica bagulhando tudo. Tudo em lava, ó. Isso aqui é um outro nível de... Fortnite acabou de elevar o nível do jogo de... Como é que é? O chão é lava. As... Como é que é aquela bagaça do antigo lá? As atualizações. Ai, já estão subindo aqui atrás de gente. ENF. Tá vendo? É, meu. Você fica aí fora. Ó, não te convidei pra entrar não. Eu tô voando. Ah, bem... Cuidado, cuidado. Ah, cê é foda, hein. Ainda quebrou meu bagulho, velho. Vou te falar, hein. Eu quebrei. Não pode chegar perto. Ó, furtado. Cê é foda, hein, mano. Cê quebra meu bagulho e ainda vai cagado. Vou te falar, viu. Não dá sinal, mano. O que que cê tá fazendo? Ah, meu Deus. Eu tô voando, mano. É fácil. Vou morrer. É, vai morrer mesmo. Merece por quebrar meu bagulho. Nem quebrei. Ah, vou te fumar não. Aqui, eu tô... Constrói, furtado. Constrói! Ai, eu não consigo. Eu não lembro. Então prende, ué. Eu tô nice aqui. Ah, que merda. Eu tô falando, não pode ficar perto. Porque eu vou, ó. Mas pode ser bonito. É o único lugar agora que eu vou ficar em cima. É o único lugar agora que eu vou ficar em cima. Fio, peguei o melhor do local. Fico voando aqui, ó. Dá uma olhada aqui nos vagabundos. Volto no meu local. Tá safe, mano. Tem um cara aqui embaixo de mim, mano. Tem um cara aqui embaixo de mim, mano. Tem um cara aqui embaixo de mim, mano. Tem um cara aqui embaixo de mim. Tem um cara aqui embaixo. Ah... Não! Não, é. Não, não. Ai, quando é todo mundo fazendo isso, véi. Lá dentro. É porque tá cheio de lava, ai, não tem nem mais o que fazer. Pior que agora não... Não tem mais o que fazer. Você fica lá no meio da lava né. Tem que fazer ali igual os caras A construção ali, ó Bola pra construção dos caras, velho I believe I can fly Caraca Ali não tá safe, mano O que o cara tá fazendo aqui, velho Não adianta eu ali, porque eu não tenho nada pra me... Tem não, tem um aqui Não, não tinha duas barras na área E elas saíam Agora já não tá aqui Não, tem um aqui Não, não tá aí Ai, carai! Ai, carai, carai! caiu na lava é peixe caralho de pistola a pessoa de sniper nice play do cara vem o caraca que merece final muito louco velho esse é muito louco o bagulho é carregar o bc mg em vez da 12 mas não sei nem se vale a pena 12 na real a galera não troca muita bala velho nossa o cara pegou o luto agora é maravilhoso ele vai ganhar ali ainda o cara que me matou vai ganhar nossa velho esse cara foi um gênio mano nossa eu vou carregar isso velho ele foi um gênio mas nossa agora ele cagou puta aí ó é só elogiar que o cara faz cagada né mano incrível um x1 acabou e acabou nossa cara tá jogando o maior bem mano aí no final o cara cagou no rolê mas foi boa foi boa um x2